Olá, meus amores! Tudo certinho com vocês? Eu espero que sim! Eu sou a Jéssica e no vídeo de hoje eu vim conversar com vocês sobre uma opção de empréstimo que está, assim, atraindo bastante pessoas. Eu vejo por um vídeo que eu fiz aqui no canal que muitas pessoas estão buscando conhecer um pouquinho mais sobre os empréstimos jeito, pessoal. E hoje eu vim explicar um pouquinho pra vocês sobre essa opção de empréstimo. É uma opção de empréstimo que não oferece, assim, valores super altos, porém é pra ser mais facilitada. E eu também vim falar pra vocês que a Jeito Empréstimos não oferece empréstimos por WhatsApp, porque muitas pessoas estão caindo em um golpe que eles oferecem esse empréstimo via WhatsApp. Na verdade, a empresa não oferece, oferece apenas pelo aplicativo disponível no celular, tá, pessoal? Eu vou explicar um pouquinho mais pra vocês, então, no vídeo de hoje, tá? A Jeito é uma instituição confiável? Ela surgiu em 2016, tá? E ela tem crescido bastante com o passar do tempo e oferecido crédito para diversas pessoas. Ela atua como correspondente bancária do BV Financeira e Sossinal, tá, pessoal? A análise de crédito dessa empresa é praticamente imediata e também acaba sendo bem atrativo, né? E o valor cai diretamente na sua conta. Às vezes, isso faz com que a taxa de juros seja um pouquinho alta, né? Mas muitas pessoas ainda gostam por aprovar com bastante facilidade. A aprovação de clientes é três vezes maior se comparada com outras instituições financeiras. Então, esse é o grande atrativo. Além disso, essa empresa trabalha com a liberação de crédito progressiva. Ou seja, dependendo de como seja o seu relacionamento com a empresa, pouco a pouco você vai ter acesso a limites mais altos e taxas menores, tá? Um pequeno problema dessa empresa é que eles só oferecem aplicativo para Android. Ou seja, para quem tem iPhone, não pode solicitar esse empréstimo, pois o aplicativo não está disponível para iPhone, tá? O valor é de R$150 até R$500, ou seja, é um valor baixo, né? O inicial ali. E a taxa de juros pode variar de 15% ao mês, mas chega até 15% ao mês, tá? O prazo para pagamento é de 1 até 16 meses. O tipo de empréstimo. É um empréstimo ideal para quem precisa de crédito de uma maneira mais rápida. Não tem a necessidade de garantia, tá, pessoal? Não é necessário dizer como você vai utilizar o dinheiro, como no caso de financiamento. E, em geral, é utilizado para quitar outras dívidas, né? Então, assim, você recebe o dinheiro no mesmo instante, aceita negativado, tá? Muitas pessoas conseguem. Até 3 vezes mais chances de aprovação. E o crédito é avaliado em até 2 minutos. Uma desvantagem é que o limite é baixo, né? Então, assim, o limite de crédito acaba sendo baixo. Então, é para coisas menores, assim, né? O perfil ideal, pontuação de crédito solicitada de 200, tá? Pelo menos R$800,00 de renda mensal. CPF regular, se for possível, né? Apesar de ter pessoas negativadas que já conseguiram. Você vai ter que apresentar comprovante de renda e de endereço. Deve ter mais de 18 anos e negativados podem ser aprovados, tá? Isso, inclusive, a própria empresa Jeito fala. Afinal, a Jeito faz empréstimo pelo WhatsApp? Não, tá, pessoal? A única forma de fazer os empréstimos, então, é através do aplicativo. Muitas pessoas de má intencionadas estão usando o WhatsApp em nome da empresa Jeito para aplicar golpe. E até de outras empresas também. E o que acontece? Muitas pessoas acabam caindo, recebem ali um boleto para pagar, acabam pagando e não recebem o valor. Ou seja, é golpe, tá, pessoal? Então, tomem bastante cuidado. A Jeito não faz empréstimo via WhatsApp. Inclusive, no último vídeo que eu fiz falando sobre esse empréstimo, teve pessoas que vieram me questionar. Jéssica, a Jeito faz empréstimo por WhatsApp? Eu sempre oriento, pessoal. Não, tomem cuidado com essas questões de golpe. Esse negócio de WhatsApp, essas coisas assim. A gente tem que ficar bem atento, viu, pessoal? Então, assim, não confiem em pessoas que estão mandando dizendo que é da empresa, sendo que não é, tá? Então, é isso. Ah, e além disso, qualquer instituição é proibida de solicitar valor antecipado para analisar, liberar e disponibilizar o crédito para você. Então, desconfie de qualquer golpe que eles peçam um dinheiro antecipado, porque isso não existe, tá, pessoal? E basicamente é isso. Não tem muito segredo. É uma empresa também que é bem, assim, interessante para quem precisa de valores baixos, né? Então, fica a dica para vocês. E é isso, pessoal. Eu espero de coração que eu tenha ajudado. Eu peço para que você compartilhe nos comentários a sua dúvida, a sua opinião, o seu relato, até para que a gente possa conversar e se ajudar referente ao assunto, tá bom? Muitíssima obrigada pela sua atenção. Um super beijo a todos e até o próximo vídeo. Tchauzinho! Tchauzinho!